As Noites Cerechas e pássaros trocando carícias Nosso unicórnio voa sobre estrelizas Camaleões na nossa cama, leões Contam seus sonhos que se passam na beira do mar As Noites são incandescentes na sua superfície lunar São super quentes as manhãs no céu da sua gruda solar Cerechas e pássaros trocando carícias Nosso unicórnio voa sobre estrelizas Camaleões na nossa cama, leões Contam seus sonhos que se passam na beira do mar E aí 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 Incandescente, gruta solar Estreta quente, gruta solar Estreta quente, gruta solar Incandescente, gruta solar Incandescente, gruta solar Incandescente, gruta solar Incandescente, gruta solar